Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa. Meus amores, eu estou num lugar diferente, como vocês podem ver, eu não tô na minha casa. E tô aqui na casa da minha mãe, então eu resolvi gravar o vídeo da abertura da caixa da Avon. Não vou mostrar pra vocês a caixa, porque a caixa tá o meu celular, tá com fralda. Eu tô improvisando pra gravar esse vídeo, meninas, eu não nem gravo esse vídeo pra vocês, porque é complicado, uma acorda, uma dorme, outra chora, então tá difícil gravar. Mas eu resolvi gravar rapidinho esse vídeo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando seu like e se inscrevam no canal. Bom, meninas, chegou as revistas. Esses produtos que chegou é da campanha 17, tá, meninas? No último vídeo da caixa eu me enganei, falei errado. Mas os produtos que chegou foi da revista da campanha 17. Eu estou com a revista agora que eu vou passar da campanha 18 e já chegou a 19 aqui pra mim, tá? Então, chegou as duas revistas da campanha 19. Depois da 18 vem a 19, né? E veio isso aqui pra gente pagar, tá? E eu vou mostrar pra vocês alguns produtos. Eu não tive como, meninas. Se vocês ouviram um chorinho, é que ela tá aqui do meu lado. E eu tô tentando gravar esse vídeo aqui pra vocês. Bom, meninas, é... Eu não vou mostrar os produtos que eu comprei. Como eu já falei, só vou mostrar quando eu fazer o meu vídeo de comprinhas, tá? Então, assim, vem alguns produtos de algumas clientes. E eu não vou abrir também, meninos, o saquinho, tá bom? Teve uma cliente que pediu três pincéis. Esses aqui, ó, de rabinho de sereia. Muito lindo. Pediu um de esfumar, eu creio que um blush. Um de iluminador. Eu não gostei outro de blush. Achei muito pequenininho. Mas tudo bem. Veio esses três aqui. Teve outra cliente que pediu duas toquinhas plásticas. Meus amores, eu não consegui ficar muito tempo passando a revista. Porque é complicado. Eu não sei. Ainda tem pessoas que têm muito preconceito com os produtos da Avon. Então, tem pessoas que compram Boticário, compram Natura, compram outros. E muitas falaram que não compram a Avon. Mas eu, particularmente, gosto dos produtos da Avon. E uso. Tá? Bom. Teve um cliente que pediu esse ralador de alho. E um de outro. Mais um de. É um mini ralador de alho. Do Masterchef. E esse aqui, aqueles... Que agora tá na moda. Eu tenho dois desse aqui. Pediu mais um. Dois. Tá? Também. Essa aqui eu abri porque foi minha mãe que pediu, tá? Ela pediu esse Petit Attitude Beer. Não sei se é assim que pronuncia. Meus amores, se vocês ouvirem o barulho de fundo, ignorem que são as minhas bebês. Uma delas tá dormindo e a outra tá aqui acordada. Eu tô cuidando dela. Olha lá o pezinho dela aqui, ó. Ó. O que ela tá fazendo. Então, esse aqui foi minha mãe que comprou. Gostei. Achei um cheirinho muito interessante. Muito gostoso. O Petit tá vindo aí com cheiros maravilhosos. Um dos perfumes muito bom. Eu, particularmente, o tradicional não gosto. Mas o Lavanda, o outro que é verdinho eu gosto. Esse Flores que eu tenho um. É gostoso. E esse aqui eu também gostei. Confesso que eu pedi também um. Meninas, ignorem o barulho. Bom, meninas. Teve uma cliente que pediu esse perfume Faroe Gold. Eu, particularmente, eu enjoei desse perfume. Não tenho. Mas tem muitas pessoas que compram. Eu, particularmente, enjoei. Não que não seja bom. Mas eu enjoei desse Faroe Gold aqui. Bom, meninas. Teve uma cliente que pediu esse creme hidratante. É da Acari. E Orgut Mel. Tá fechadinho, meninas. Tá lacrado, tá? Eu não vou abrir, não vou mexer. Porque não é meu. Ele é bem grandão. 750 ml. Bom, meninas. Desculpa se eu não tô num cenário bonito e tal. Mas eu resolvi gravar assim mesmo. Veio esse hidratação. O filtro solar faltou 30. Eles diminuíram. Antigamente eles eram maiores. Mas a Vondelan diminuída. Veio esse batom da Vontor Colors. Longa duração. Ele é tomate. Creio que seja vermelho. Mas eu não vou abrir. Porque, como eu já falei, não é meu. É de cliente, tá? Veio esse lápis de olho. Da Colortrend. Deixa eu ver a cor dele. Preto metalizado. Também veio esse perfume. Esse batom. Perdão, meninas. Esse batom aqui da Colortrend. Mate. A cor dele é rosa claro. Também não vou abrir. Ele vem lacradinho. Veio esses dois batons. Da Vontada. Da Vontor Colors. Meninas, eu tô com um pouquinho de dúvida em relação a esses dois batons. Eu pedi um só e veio dois. A Vont tem essa mania, às vezes, de fazer isso. Tanto que esse aqui é um batom Amora Ultra Matte. E esse é um... Não tem a cor aqui dele. Não tem. Mas é uma cor de uma, a cor de outra. Veio dois batons dessa marca. E essa máscara da Super Choque Definição. Que eu creio, olha... Que eu tenho a memória que eu não pedi essa máscara pra nenhum cliente. Nenhum cliente pediu. Mas a Avon costuma, às vezes, fazer esse tipo de pegadinha, né? Quem vende a Avon, já vendeu, sabe que, às vezes, ela faz isso. Às vezes, ela coloca um produto a mais. Às vezes, coloca um produto a menos. Eu não sei. Eu acho que na hora lá da produção, eles fazem isso. Bom, meninas. Isso aqui que foi... Que veio na minha caixa da campanha 17. Agora eu vou passar da campanha 18. Vou ver se eu consigo vender. E também comprei algumas coisinhas. Não comprei muitas coisas pra mim. Mas no meu próximo vídeo de comprinhas, eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprei na Avon. Bom, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já falei, não foi num cenário bonito, num lugar chique. Mas eu fiz meio improvisado, porque as neném estão aqui... Agora, uma delas estão tentando dormir aqui de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, né? Ela tá tentando dormir. Não gravei muito, porque... Agora o YouTube tá com algumas regras que a gente não pode mostrar muito criança e tals. Então, é isso, meninas. Fica ligadinho nos vídeos. Vai ter vários outros vídeos. E se inscreva no canal, não custa nada. Assim, vocês vão poder receber mais vídeos. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau.